Nossa Senhora que protege Parintins Deixe a arena outra vez Como a gente sempre fez Nossa Senhora Hoje tá vivo, não morreu Sei que gostas desse boi Mas ninguém gosta mais do que eu A primeira influência forte na minha vida foi Noel Rosa Quando eu conheci a obra do Noel eu fiquei de cara como é que pode 8 anos, 9 anos já me interessei pela obra do Noel porque a gente tinha um carro meu pai tinha um carro e tinha aquela fitinha fita cassete era uma fita só com músicas tinha caneta Bic e aí ele colocava a fitinha só de música do Noel acho que as primeiras músicas que eu aprendi a primeira música que eu aprendi na verdade foi Conqui Roupa do Noel Rosa eu era conhecido como o menino do Conqui Roupa lá vem o garotinho que só usa branco de chapéu que canta Conqui Roupa era a minha marca, o repertório onde eu chegava só cantava Conqui Roupa e aí eu fui descobrindo o Noel e aí quando eu descobri já era um cara totalmente à frente do seu tempo que estava vivendo ali na década de 20 na década de 30 mas ele fala de assuntos totalmente atuais e o povo já pergunta com maldade onde está a honestidade até hoje a gente se pergunta onde está a honestidade nesse país e aí depois vieram os outros artistas Cartola mas todos vieram a partir do Noel Ismael Silva e aí conheci Nelson Cavaquinho fui conhecendo os sambistas mais antigos aí veio Paulinho da Viola aí veio Zé Capagodinho, Arlindo Cruz Elis Regina, Chico Buarque Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil enfim, influências assim que são inegáveis todo tipo de música que venha eu não nego se está vindo essa ideia, se está vindo essa inspiração não vou negá-la geralmente é assim, eu penso em assunto ou então tem alguma coisa que me dá uma inspiração é um negocinho pequeno e pronto aí vem a transpiração horas ali escrevendo não gostei desse verso tira esse verso faz isso, não sei o que aí pega o dicionário dicionário, obviamente do Google vai no Google vê se a palavra se encaixa, rimas, não sei o que aí liga para o parceiro fala pô, acho que estou com uma ideia faz assim, faz assado, não sei o que então é muito espontâneo eu não tenho uma regra e também não consigo fazer quer dizer, consigo quando é encomenda quando é alguma coisa de jingle alguma coisa assim aí não tem jeito tem que sentar e ser calculista ali dizer as coisas que precisam ser ditas mas quando é música assim de inspiração é muito livre não tem regra geralmente vem ali aí eu vejo uma melodia que fica legal uma melodia que eu acho diferente uma melodia que eu gosto e aí vou criando a letra em cima vai minha saudade antes que seja tarde antes que a solidão desague nesse período de pandemia foi um período bastante frutífero para mim eu tive tempo de me olhar como artista de rever a minha posição de ver o que eu tinha produzido o que eu posso produzir o que eu poderia enfim foi um momento de me enxergar e de um período de compor bastante compus com vários com vários artistas compus com Sileno Conceição Júnior Rodrigues poetas que eu falei agora João Lago Zé Cacerino então fiz bastante música sozinho também parcerias parcerias comigo mesmo então foi um período também de renovação fui para a sacada da varanda do meu prédio os vizinhos pedindo canta, canta não sei o que eu ia lá montava o som na varanda a gente passava uma hora cantando e eu sentindo a gente trocando essa energia essa troca de energia foi primordial para mim para sentir as pessoas para sentir aquela energia porque a gente estava bastante triste com a situação todo mundo enclausurado em casa enfim mas foi uma experiência maravilhosa esses eventos nas sacadas e o público está sempre interagindo pedindo música e assim eu tive a sorte de conhecer figuras importantíssimas de Belo Horizonte um produtor um empresário chamado Dimas Lamonier que ele tem um Instagram do Chico Buarque do Brasil e ele chama várias personalidades vários artistas de cada região do país para fazer semanalmente uma live cantando só Chico Buarque e ele conheceu o meu trabalho e me adicionou nesse elenco de artistas então eu aqui do norte do Amazonas sou representante do que canta Chico Buarque no Instagram então isso só a internet que possibilitou para mim então é uma ferramenta maravilhosa que eu utilizo bastante e que me faz ter essas pontes de conhecer pessoas que eu nunca vi pessoalmente mas que de certa forma me ajudam e que fazem essa ponte comigo o meu contato com os artistas de samba profissionais se dá também ao meu pai porque o meu pai na década de 80 como eu disse morou no Rio e ele conheceu Arlindo Cruz Zeca Pagodinho Grupo Fundo de Quintal João Nogueira meu pai era muito amigo do João Nogueira meu pai trazia João Nogueira ficava na casa do meu avô não tinha hotel era na casa do vovô a minha relação sempre foi essa do Ninguinhos do Estácio os grandes intérpretes de samba Ninguinho da Beija-Flu todas essas figuras são amigas do meu pai e de certa forma eu estabeleci um contato com esses artistas e aprendo com eles bastante tenho uma amizade com Elimar Santos que é um grande artista que foi quem citou o meu nome lá no Faustão um ser humano assim maravilhoso ímpar eu pretendo fazer um álbum ainda esse ano com essas músicas é intitulado Quanto Menos Mais Quanto Menos Mais é uma música também que eu fiz com o João Lago uma poesia que ele mandou uma poesia gigantesca pra mim aí eu fui vendo os versos e fui construindo a música pretendo fazer esse álbum Quanto Menos Mais com essas músicas que eu fiz na pandemia e lançar nas plataformas digitais nas mídias porque esse é um caminho sem volta a internet De que serve louro das glórias e os aplausos da vitória nesse mundo apressado tuas glórias são passado coerente e obsessiva sem choro sem lamento um corpo lançado ao tempo em luta compulsiva não viste os lírios dos campos nem dos pássaros o canto ninguém assume e tuas dores da tua vida são mercadores que te apontas o futuro o castilho e volto do escuro busque tua paz quanto menos mais 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 entre as ruas da cidade as pessoas sempre vão sem medo da escuridão sem saber se observou a pressa do dia a dia a doença que irradia a falta da poesia que o relógio retirou abre teus braços é cedo busque na vida um sossego a mansidão inocente a beleza do indolente assim eu digo rapaz mas se pra ti tanto faz o conselho eficaz quanto menos mais 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 obrigado obrigado